Hoje é dia de celebração, celebrar a nossa conquista, a conquista do GPTW, Great Place to Work, o melhor lugar para se trabalhar. Além de investir em alta tecnologia, trazer os melhores equipamentos do mundo para atender a odontologia de Goiás, a Ciro investe também na formação dos profissionais que aqui estão e também no ambiente, porque a gente sabe que um ambiente positivo, um ambiente bom para a gente trabalhar, vai trazer para a gente imagens que a gente vai conseguir fazer um diagnóstico mais preciso, mais seguro, trazendo mais confiança. O Ciro está há mais de duas décadas oferecendo o melhor diagnóstico por imagem para você. A Ciro está há mais de duas décadas.